Salve galera do Lado B, do Campo Grande News. Hoje eu vim aqui no samba, gente que nunca veio no samba Lado B. Pela primeira vez, eu trouxe a Grazi, não é não Grazi? Estagiária lá do site. Ela manja de samba, eu não, não Grazi? Manja um pouquinho, né? Desde pequenininha, nessa área, dando uma gingada, uma sambadinha, mas está junto. Você vai me apresentar pro seu mundo hoje? Hoje sim, hoje eu vou representar você lá. Você tem que também... Sambar. Não é que samba, Grazi. Eu tô bem vestido pro samba? Tá adequado. É ridículo, como sempre. Mas não bora, Grazi, é nóis. É nóis. Você é fã do Ferruge? Sou. A gente é fã, né? É fã, é nóis. Bora lá no samba com a Grazi. Bora lá, fechou. E a gente todo ensabuado, feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. E a gente todo ensabuado. No calor do barro e ferramente, voa e a mão desliza o corpo inteiro. E a gente todo ensabuado. A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. E a gente todo ensabuado. Feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. E a gente todo ensabuado. No calor do barro e ferramente, voa e a mão desliza o corpo inteiro. E a gente todo ensabuado. A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. Ai, Grazi, chegamos aqui no samba, né? É samba ou pagode? É samba. Vamos dar um rolê aí, chega aí, Grazi. Me apresenta pro seu mundo, Grazi. Eu moro no pagode desde criança, filho. Sabe o que eu percebi? A banda que acabou de se tocar, eles não cantaram um pagode. Eles só cantaram a música sertaneja em ritmo de pagode. Exatamente. E funk em ritmo de pagode. É o que acontece com muitas bandas de pagode aqui no Mato Grosso do Sul. Eles não topam aquele ré, tipo aquela raiz, entendeu? Você tá ligado? Tipo raça negra, com exaltação. Eles topam mais essas modinhas. O lado B hoje vai bombar. O lado B, ele conhece. Respeitar e beneficiar a cor. Olha a coisa disso aqui. Morena, morena, balança o coração da gente. Olha a coisa que liga. Você viu que a sua melanina tem poder aqui, né? Tô ligada, né? Pagodão, né, cara? Vamos valorizar. Vamos valorizar. Olha esse, hein? Os caras falaram que as meninas do samba são mais gente boa que as do sertanejo. Confirma? Verdade. Sempre. Verdade. E os caras do samba? Também. Gente boa. Bem mais legais que os do sertanejo. Então o melhor rolê da cidade é o do samba, só que fala-se pouco. Fala-se pouco. O que você acha que tem que acontecer pra dar essa reacendida no samba? Valorizar mais, né? Porque aqui é mais sertanejo. Divulgar, a gente tenta divulgar o máximo possível. Mas é o pessoal querer conhecer também, saber a cultura, saber de onde vem, conhecer a gente. Sabe o que eu percebi? Que vocês vestem muito parecidas. Tá prima. Não, a graça não é só prima, tá parecida também. É verdade, cara? Não quer ter um look pra vir no pagode no samba? Não. Não, não é verdade. Tipo assim, eu falei pra ele que look de pagode pode ser uma saia jeans ou uma saia coladinha, trope de cozinha e tal. É, como é que pagode? A vontade. E a gente já falou com o Ferrugem, ele é super gente boa. Aí MCs menins, aprende como é ser um cara de gente boa. Fica vendo aí, aprende com a galera do samba. É, né? Cara, eu sou do sertanejo. É a primeira vez que eu tô no pagode no samba que ela me trouxe, a Grazi. Pô, legal, valeu, Grazi. Fortaleceu o grandão aí, tamo junto. Você lembra como era a primeira vez, quando você era pequeno? Primeira roda de samba, primeiro pagode que você foi? Lembro, primeiro pagode que eu vi, cara. Foi, se eu não me engano, num churrasco. Eu tinha uns 10 pra 11 anos de idade. E foi aí que começou mesmo, né? Até porque nos 12 anos de idade já tava até tocando. Foi amor à primeira vista ali. Tava tendo uma festa perto da minha casa. Um churrasco, aniversário de alguma vizinha, se eu não me engano. E tinha um grupo de pagode lá tocando. Aí eu fui me chegando pra ver, dali pra frente, a paixão não parou. Não parou. Quando falaram que você vinha pra Campo Grande, qual a primeira coisa que veio na sua mente? Assim, capivar? Não, sertanejo. Sertanejo? Sem dúvida, sertanejo é a primeira coisa que vem. Até porque a gente que é pesquisador de música em geral, a gente sabe qual é o ponto forte aqui da cidade, do estado, que é o sertanejo. Mas a gente vem também com a mesma força de vontade pra poder fazer um som bonito pra galera. Ó, outra coisa bacana que a gente falar. O que você falou do sertanejo, que é uma coisa que você pensou aqui. O pagode e o samba aqui faz muito tempo que uma banda daqui não desponta nacionalmente. Você acha que regionalizou o samba e o pagode, no fim? Tipo, no Rio mais forte, em Sampa também, no resto do país ficou mais fraco. O que você vê disso? Você que agora tá fora do lugar aqui, no seu habitat, tem bastante. Cara, eu acho que acontece em todos os estados. Como lá no Rio de Janeiro e em São Paulo o forte é o samba, São Paulo já não mais tão também tão forte em questão de revelar outras bandas. Acho que a última de lá foi a Turma do Pagode. Depois não veio mais outras bandas, não vieram mais outras bandas. Mas aqui, por exemplo, em Minas, o forte é o sertanejo. Eu acho que cada estado tem a sua raiz e revela os seus talentos, né? Galera do lado B, forte abraço do Ferruz. Muito obrigado por fortalecer o samba. Tamo junto.